Música Eu agradeço a participação da escola, o pessoal lá da Estela, do Bela Vista. Hoje nós vamos fazer um plantio aqui de algumas peças arbóreas e frutíferas, tá? Árvores que já existem aqui na bioflora do lago. Algumas árvores para atrair mais aves, tá? Para que a gente tenha uma fauna também circulante. Outras para sombreamento e para também produção de sementes, para que se mantenham, então, produzindo outras árvores aqui no local. Eu agradeço o pessoal da equipe, do meio ambiente, que também correu aí. O pessoal de obras que vieram fazer os buracos. As autoridades presentes, o vereador Wagner. O patrono do lago municipal, o senhor Wilson Rosano, que foi quem deu, acho que a primeira muda aqui do lago, da tecido dele que plantou. Foi pelo menos o primeiro buraco para fazer o tanto, que provavelmente foi ele que providenciou. Nossa vice-prefeita, Angela, também presente. O pessoal, representando o pessoal do Conselho de Meio Ambiente, está a arquiteta Daniela. Agradeço realmente, e esse vai ser um dos primeiros passos de todos os projetos que a gente está fazendo a partir desse ano. Nós vamos plantar muito aqui ainda, não só aqui no lago, mas em outras áreas que estão precisando de reflorestamento. E espero que vocês, como a futura geração, como a próxima responsável em manter isso aqui saudável e preservado, tenham essa consciência. Nós vamos precisar disso, nós vamos precisar muito de vocês para os próximos 20 anos. Aqui no Conselho, naquela época, devia ter mais ou menos uns 5 mil alunos. Todos vieram no sábado, todos. Os alunos vieram aqui plantar árvores. Nós plantamos naquele dia 10 mil mudas de árvores, 10 mil mudas de árvores em um minuto. Aí alguém vai falar assim, como é que nós fizemos isso? O parque foi dividido, não tinha árvores nenhuma aqui. O parque foi dividido, setor, uma escola foi lá, outra foi lá. E nós fizemos assim, deixamos o buraco. Pronto. E a muda do lado, nós temos um saquinho já. Aí tinha um helicóptero em cima, filmando. Foi dado uma sereia, tocou uma sereia. E em um minuto, todo mundo pegou a muda, e tinha uma bandeirinha amarela, todo mundo levantou a bandeirinha. Eu queria só dizer, isso aí foi feito em 89, quando não se falava em verde. O único verde que tinha era o palmeiro e o guaraninho. Mas tinha o guaraninho. Então eu queria dizer para vocês o seguinte, eu tenho certeza que alguns pais de vocês vieram aqui. Então, que um dia, os filhos de vocês também vinham aqui plantar. Que vocês também venham aqui cuidar das árvores que vocês plantaram, né? Porque se a gente toda semana pegar ali uma garrafinha de água, vir aqui molhar, ver como, né? Que não tem matinho do lado, a árvore vai crescer mais ainda e mais forte com a ajuda de vocês. Porque não adianta nada a gente plantar aqui e abandonar, nunca mais passar aqui para ver a árvore. Então gravem onde vocês plantaram e venham toda semana ver a árvore de vocês. Porque pessoas que gostaram, falam assim, ó, eu tenho uma árvore lá no ar. Quando o Sr. Wilson falou que foi plantado aos 10 mil, eu estava aqui, eu também plantei com os meus filhos. E eu tenho assim, eu falei assim, puxa, por que que eu não coloquei uma saquinha ali para me gravar onde era a minha árvore? Eu sei que eu tenho a minha árvore, só que hoje ela cresceu. Então eu já não me recordo mais aonde é a minha árvore. Então eu acho que seria importante, já que vocês vieram aqui hoje, adotem essa árvore. Só complementando o que já foi dito aqui, ressaltar a importância dessa preservação do meio ambiente. Esse gesto simbólico de plantio de árvore é para que vocês cuidem da árvore, sim. Para que vocês cultivem essa árvore, um ser vivo que precisa de cuidados constantes. Mas principalmente que vocês tenham o interesse e a consciência da importância da preservação do ambiente, do meio ambiente, da preservação das coisas da cidade. A cidade é de vocês. Tudo que tem aqui é de vocês. É importante que cada um ajude a manter, ajude a conservar, ajude a cuidar do que a cidade faz. Todo mundo quer ter uma cidade bonita, todo mundo quer ter uma cidade que seja limpa e bacana, mas é importante que cada um de nós faça também a sua parte, dê também a sua contribuição. Que traga a garrafinha de água aqui para a sua árvore, que cuide da sua árvore, que não jogue o papel no chão, que não jogue o lixo, que ajude a manter o nosso ambiente, o nosso meio ambiente cada vez melhor, preservado, para preservar a nossa cidade. Vocês vão gostar mais da cidade. A gente gosta daquilo que a gente curta. E tudo que a gente tem com carinho, a gente cuida mesmo. Parabéns a vocês, parabéns ao Júlio, ao Luciano, do pessoal do meio ambiente, pela iniciativa que seja a primeira de muitas outras. Que é dessa maneira, com educação e com a continuidade que a gente desperta o carinho, que a gente desperta a atenção e aprende a gostar. Parabéns. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto